A CIDADE NO BRASIL Presta atenção na minha voz e imagina a música que vem do centro da tua cabeça, num ponto entre os teus dois ouvidos. Continua a prestar atenção à minha voz e à música de fundo. Faz de conta, durante este processo, que a música e a minha voz tornam-se parte de ti. Agora, por favor, concentra a tua atenção na tua respiração. Respira, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Torna a tua respiração mais profunda e rítmica. Tu notas que respirando deste modo, sentes-te mais relaxado e a tua energia, quanto física, como mental, está a ser equilibrada. Agora, por favor, respira, seguindo a minha contagem. Inspira lentamente. Um, dois, três, segura. Um, dois, três, expira. Um, dois, três, inspira. Segura. Segura. Um, dois, três, expira. Um, dois, três, segura. Um, dois, três, expira. Um, dois, três, inspira. Segura. 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 Um, dois, três, expira. Um, dois, três, expira. Um, dois, 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 expira. E sento o corpo a relaxar-se cada vez mais. Um, dois, expira. Um, dois, expira. Um, dois, expira. Agora, por favor, concentre-te e relaxa o dedo maior do pé direito. o peito do pé direito, calcanhar direito, perna direita, joelho direito, coxa direita, anca direita, isso. Agora, concentra-te e relaxa o dedo maior do pé esquerdo, o peito do pé esquerdo, calcanhar esquerdo, perna esquerda, joelho esquerdo, coxa esquerda, anca esquerda, isso mesmo. Relaxa os órgãos genitais, a parede abdominal, a cavidade abdominal, o tórax, isso. Relaxa o pescoço, o ombro direito, o braço direito, o cotovelo direito, o antebraço direito, a mão direita, agora, o ombro esquerdo, o braço esquerdo, o cotovelo esquerdo, o antebraço esquerdo, a mão esquerda, isso mesmo, concentra-te e relaxa o couro cabeludo, a testa, o olho direito, o olho esquerdo, o ouvido direito, o ouvido esquerdo. Os lábios, a língua, o céu da boca, isso. Sente o quanto relaxado estás. As tuas preocupações e ansiedades desapareceram. O teu corpo está totalmente relaxado. A tua mente começa a focalizar e imaginar um lugar favorito. Um lugar que tu conheces ou um lugar que querias agora na tua mente. Imagina-te nesse lugar. Vê o que tu viste. Ouve o que tu ouviste. Sente o que tu sentiste quando estiveste lá. Sente como se estivesses lá neste momento. Agora. E ouve as mensagens que estão a ser comunicadas ao teu inconsciente. Eu sou uma pessoa magra. Tu és uma pessoa magra. Tu és uma pessoa magra. Eu sou responsável pelo meu corpo. Tu és responsável pelo teu corpo. Emagrecer é natural e simples. Eu tenho o peso que sempre imaginei. O meu corpo sabe como emagrecer. O meu corpo sabe como emagrecer. Eu detesto fast food. Eu adoro comer frutas e vegetais. Eu adoro comer frutas e vegetais. Eu adoro comer frutas e vegetais. O meu emagrecimento é permanente. O meu emagrecimento é permanente. O meu emagrecimento é permanente. O meu corpo sabe o que é necessário. O meu corpo sabe o que é necessário. O meu corpo é meu amigo. 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 Eu adoro comer frutas e vegetais. É isso. Esboça um sorriso agora. Sabes que se ouvires diariamente esta meditação, que te facilitará no teu processo de emagrecimento. Agora, começas a voltar desta viagem. Sente a tua respiração. Os teus pés. As tuas pernas. As tuas mãos. Os teus braços. E todo o teu corpo. No aqui e no agora. Agora, sentes-te bem. Muito bem. Começa por abrir os olhos. Abre os olhos e mantém-te calmo. Relaxado. E em sintonia com o teu corpo. Podes-te levantar. E tem a continuação de um dia saudável e equilibrado. Abre os olhos e mantém. Eu vou te ensinar. E me atrai. Quer dizer, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. E a minha própria. E a tua mão, te aboço. Eu vou te ensinar. E vai. Eu vou te ensinar. E vai, eu vou te ensinar. Amém. Amém. Amém.